Santa Catarina tem atualmente 220 casos confirmados de influência. Tubarão tem 18 casos. O aumento no número de pessoas infectadas com a doença está relacionado ao clima mais seco e frio, que segundo os especialistas, favorece a transmissão do vírus. Este infectologista explica que as crianças são mais suscetíveis a contrair a gripe. Justamente por questões comportamentais. Elas têm muito mais contato umas com as outras, botam a mão na boca. Então tem características do comportamento delas que levam elas a terem mais risco de adquirirem influência. Isso não quer dizer que elas vão ficar mais graves. As pessoas que quando adquirem a doença ficam mais graves são aquelas pessoas ou muito jovens, ou as pessoas muito idosas, ou as pessoas que têm doenças crônicas. A influência é dividida em subtipos. O tipo C é o menos grave. Já o B tende a atingir mais os idosos e pode causar algumas complicações. Mas os subtipos mais comuns são o da gripe A, sendo o H1N1 com 105 casos confirmados no Estado e o H3N2 com 95 catarinenses infectados. Também é um vírus que pode causar doenças graves, mas ele causa doença grave principalmente em pessoas mais idosas, em pessoas que já têm alguma doença de base, doença pulmonar, doença cardíaca. Então, ele é um vírus ao qual nós já estávamos mais acostumados, vamos dizer assim. Enquanto o H1N1, ele é um vírus que, embora não mate estatisticamente mais do que o H3N2, ele tende a pegar um público um pouco mais jovem. Então, eventualmente, mesmo a pessoa jovem, quando contrai o H1N1, pode fazer uma doença um pouco mais grave também. Os principais sintomas da gripe A são febre repentina, tosse, dor de garganta acompanhada de dor no corpo e na cabeça. A orientação dos médicos é que as pessoas procurem o serviço de saúde quando começarem a sentir os sintomas, já que a principal preocupação são com as complicações que podem ocorrer. A pneumonia, levando a uma insuficiência respiratória, essa pneumonia pode ser pelo próprio vírus ou pode ser por uma bactéria que aproveita, uma oportunista que aproveita, então, essa infecção pela influenza. Nós teríamos, eventualmente, quadros que a gente chama de sepsis, que seria o paciente ter uma queda muito grande da pressão, ela para de urinar, levando a insuficiência renal. E, eventualmente, em pacientes que têm uma doença de base, por exemplo, tem um diabetes, pode descompensar o diabetes. Ele tem uma asma, pode descompensar a asma. Mesma coisa, um problema do coração. A pessoa pode ter um infarto quando ela tem um problema de coronária. Então, essas são as complicações mais frequentes. Não existe um remédio para impedir que a gripe se manifeste. A vacina é a melhor forma de prevenção, mas as pessoas podem evitar a transmissão tomando alguns cuidados. Higienizar bem a minha mão, especialmente quando eu tenho contato com outras pessoas, e essa higiene pode ser feita lavando com água e sabão ou utilizando o álcool gel, ou eu posso, eventualmente, também, para evitar essa transmissão do vírus influenza, evitar o contato desnecessário. Então, ficar cumprimentando todo mundo, apertando a mão. Outra coisa importante é evitar o contato da mão com a mucosa. Então, evitar de ficar coçando o nariz, botar a mão na boca, colocar coisas na boca que eu pego na mão. São formas de estar evitando. E se eu for tossir, evitar de tossir sobre a mão, porque isso pode levar eu a transmitir o vírus influenza para outras pessoas. Então, você pode optar por usar um lenço descartável para tossir, ou tossir sobre o braço, que daí tem menos risco de você transmitir para outra pessoa.